Eeeeh, em meu último vídeo eu cheguei e fiz um tutorial de como fazer funk, né? Pois é, eu vou fazer um funk agora. E eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou usar o meu celular e o Game Launcher. E eu vou gravar. Usando o Logic, eu tô usando um equipamento menorzinho, mas você pode usar qualquer coisa que você tiver em casa. Eu dou usar o Dast, que você paga baixa de graça. Eu descobri um tal de Audio Track, que também é bem legal, né? Então, bora lá. Eu já gravei a base de um funk. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu tenho um loop. Então, como vocês estão vendo, eu tenho aqui um loopzinho. Olha só, gente, o que que eu fiz? Eu recortei e colei, tá vendo? Ctrl-C, Ctrl-V. Agora eu vou gravar os vocais, fazendo qualquer merda que você puder imaginar. Eu vou fazer os vocais aqui, inspirado por gente super talentosa, como o MC Carol e outras pessoas. Como eu não quero que usem edições desse vídeo pra me sacanear no futuro, eu vou tapar minha cara pra que... Porque eu fico vergonha de fazer essa merda. Pra falar a verdade, eu tenho vergonha disso. Mas... Eu tenho muita vergonha disso. Mas tudo bem, vamos lá. As meninas aqui do morro, toda pinta o borel. Toda pinta o borel, toda pinta o cabelo. Fuma maconha, cadê o corote? Corote, três real, quatro real. Dançando até o funk, funk até o chão. Porque eu faço tudo, faço tudo até o chão. Menina bonita, espalha a roupa pelo chão. Cadê o Pedro? Cadê o Alisson? Bora fuder! Cadê o corote? Cadê o corote? Cadê a bala escar? Cadê os MCs daqui? Todos pra tomar corote. Todo mundo na maconha e tomando um corote. É isso aí! Povo sangue bom do rio! Cadê o três oitão? Pronto, acabou. Você já tem um funk. Essa desgraça aqui já é um funk pronto. Acabei esse lixo. Acabei essa porcaria. Eu acabei meu funk. Você tá no nível de... Baleias Capopozuda e MC Carol. Só que com um pouco, bem menos de gordura no corporal. Mas então, vou mostrar pra vocês. Já tá pronto. Eu demorei uma hora pra fazer isso. Inventei aqui na hora. Usando meu app do celular. Eu disse que qualquer um faz essa merda. Eu falei que qualquer um faz essa merda, cara. Isso não é música. Vou mostrar pra vocês o resultado. Eu fazia. Descendo até o chão. Eu disse que eu fazia. Vai! Eu disse que eu fazia. Eu disse que eu fazia. Eu disse que eu fazia, ó. Cadê? 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 O carote? O carote. Um carote real. Estou aqui, aqui. Tomando um carote. Dançando até o chão. Eu disse. Porque até o chão. Eu disse que qualquer um faz funk. Eu fiz essa merda. Usando logic. E vendo de uma hora. Agora você tem que colocar alguém. embaixaria pra dublar essa merda e fazer um vídeo e coloquei um canal tipo condizela não tem problema Igual o pessoal do meu pai, o Paulo também, gritando em cima de um app. Dá pra baixar também as batidas. E com o resultado um pouco melhor. Mas o meu som mesmo é esse daqui. Deixa eu mostrar o que eu faço. Isso aqui é o meu. Esse aqui é o meu som. Pra saber de minha série, procure meus outros vídeos no canal. Ou procure por Ana Luisa Brown. Escreve igual a um carrinho. B.J. da Tânia. Essa é a minha música mesmo. Só que eu demorei em... Sei lá, umas horas. Quarenta horas gravando. É bem diferente. Eu tô lá no céu no seu áudio, eu também tô no Spotify, tô falando coisas sérias. Quem quiser usar o áudio do funk, pode entrar e botar comigo. E a gente conversa. Então, beijão, galera. Vou botar só nesse vídeo, que pode ser. E não ouça o funk. Beijão. Tchau. 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 Tchau.